Tchau, tchau. Só vai queimar eu, cara Agora também não adianta passar por você de novo Ah, eu agora Oi Não, eu vou levar a ponta e vai vir a ferver aí Assim, Anisa Nossa, vai pegar minha bicicleta aqui daqui a pouco Não vai, tá aqui Agora a coisa segura aí Olha o bichinho aqui hoje, já lotado, fio Agora vai dar pra filmar, fio Não esquece de filmar com só nas costas Ah, tá Deixe pra cá Vamos lá, vamos lá